Quatro novas apresentadoras que vão agitar a sua tarde. Fantasia! Música, competições, brincadeiras e jogos em um novo programa para toda a família. É só telefonar e participar. Você pode ganhar muitos prêmios. Agora, suas tardes são mais divertidas em um show de alegria e beleza. Estreia amanhã, quatro e meia da tarde. Fantasia! Música, competições, brincadeiras e jogos em um novo programa. Música...